O êxito da terapêutica das doenças alérgicas depende da sua eficácia e da taxa de adesão à mesma, sendo que baixas taxas de adesão constituem um importante desafio ao controlo destas doenças, incluindo da asma. É por isso que hoje falamos na edição da manhã da importância do seguimento médico e do acordo terapêutico entre profissionais de saúde e doentes. Cristina Santa Marta, alergologista e investigadora do programa Harvard Medical School, está hoje na edição da manhã. Doutora, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Como está? Bem-vinda. Isto a qualquer um de nós parece-nos básico para que uma terapêutica tenha sucesso. Há que haver adesão por parte do paciente, também do doente. No entanto, por não estarmos a falar disto, é porque nem sempre será assim. Exato. Portanto, a adesão à terapêutica das doenças crónicas, por incrível que pareça, é realmente um lugar comum. Portanto, é muito frequente em relação a qualquer doença crónica, particularmente até em doenças neoplásicas, a não aderência. E há, de facto, várias maneiras de não aderir, se quiser. Portanto, o doente pode não estar a aderir inconscientemente, no sentido de que vai para casa, não foi muito bem entendido aquilo que lhe foi dito, não foi explicado porque é que tem que fazer, o doente começa a diminuir as quantidades terapêuticas porque acha que é terapêutica a mais. Portanto, isto é um modo inconsciente, se quiser, de não aderência ou até, muitas vezes, por situações económicas. Depois, há uma não aderência ativa, no sentido, não, eu recuso a doença e eu não quero fazer a medicação. E, portanto, aí realmente é que é importante falar no tal acordo médico-doente. Porque nós todos hoje em dia sabemos que as pessoas são cada vez mais informadas acerca das suas doenças e bem, e, portanto, o doente tem que lhe ser explicado o que é que está nas genes da sua doença e porquê é que tem que fazer a terapêutica regularmente. Porque muitas vezes os doentes chegam à consulta com 10, 15 anos de evolução da doença apenas a fazer a terapêutica em SOS. Era como uma pessoa que tem hipertensão arterial, cada vez que a tensão sobe, fazer um compromiso. Só para uma crise é que se medicava. Portanto, tem que se explicar que o conceito de doença crónica implica uma terapêutica preventiva diária, no sentido de evitar as agudizações e não tratar apenas agudizações. Mas mesmo perante essa explicação, continuam a existir muitos casos de negligência, e aqui no que toca às doenças alérgicas e no caso particular da asma, que é aquilo que vamos abordar aqui para a frente. Eu penso que se a abordagem inicial na primeira consulta for correta, se for explicada ao doente, porque muitas vezes o doente, como eu digo já, chega à consulta com muitos recursos ao serviço de urgência, com muita terapêutica SOS, muitas vezes lhe foi dito claramente que tem asma, isto é uma doença potencialmente grave, num limite potencialmente mortal, e para que ande bem e tenha uma boa qualidade de vida, é necessário que faça uma terapêutica diária. Porque, por exemplo, isto é um processo inflamatório crónico das suas vias aéreas, que exigirá, da sua parte, uma terapêutica crónica. Se isto for bem abordado com o doente e bem trabalhado, a minha experiência é que na maioria dos doentes é conseguido este objetivo, e é muito gratificante quando isto acontece, tanto para os doentes como para os médicos. E o médico, assim como os outros profissionais de saúde que acompanham estes doentes, tem formas de controlar se este acordo terapêutico está de alguma forma a ser cumprido? Tem. Portanto, como nós sabemos, o diagnóstico das doenças alérgicas é um diagnóstico médico. Portanto, com o interrogatório nós conseguimos fazer, com as perguntas, o diagnóstico do doente. Não são precisos grandes recursos a exames complementares de diagnóstico. Depois, há uma maneira de medir o grau de gravidade da doença, se quiser. Neste caso, o grau da obstrução brónquica. Podemos correr-nos de provas de função respiratória, e aí, se o doente não está a cumprir a terapêutica, obviamente os valores não virão como pretendidos. Ou seja, deste acordo terapêutico faz parte também um acompanhamento que não presencial. Há um contacto regular com os pacientes, e não digo só por parte do médico, mas por parte do pessoal auxiliar da enfermagem, que está mais vocacionada para esta área. Portanto, o que acontece normalmente é, numa fase inicial, o doente vem à consulta, e, portanto, programa-se uma consulta para um mês depois, normalmente com essa prova de função respiratória, e para nós conseguirmos perceber se o doente entendeu bem a mensagem, corrigir uma eventual técnica inalatória, porque isto envolve normalmente dispositivos para aspirar pós ou sprays com câmeras dispensoras, que podem, apesar de terem sido explicados devidamente, não estar a ser corretamente executados. E, portanto, se tudo estiver bem, e se a prova de função respiratória estiver de acordo com as nossas expectativas, aí podemos espaçar um pouco mais o tempo, portanto, devemos ter o cuidado de escrever a terapêutica que dê para o espaço de tempo até à próxima consulta, e ficamos relativamente confiantes que o doente acreditou em nós. Daí a uns três meses, voltarmos a reavaliar, e o doente referir que tem algumas queixas, que não anda a fazer a terapêutica, e se funcionalmente, digamos, nesse exame de função respiratória, se vir que realmente não está tudo de acordo, aí temos que, por exemplo, uma das estratégias de aumentar a adesão à terapêutica é aumentar o número de recursos à consulta. Porque o que está provado é que, quando o doente vai à consulta, nos dois meses seguintes, o doente lembra-se muito bem do que é que lhe foi dito. Daí para a frente. Começa a esquecer. Ou seja, se tiver quatro consultas por ano, dois vezes quatro são oito, em doze meses fará oito meses de terapêutica. Se o doente vai de seis em seis meses e não é um doente já muito bem conhecido por nós e que nós temos absoluta confiança de que vai seguir aquilo que nós lhe propusemos, então devemos diminuir o espaço entre as consultas, que é uma das estratégias... Até porque é mais fácil confiar nessas pessoas. Exato. Doutora, muito rapidamente, naturalmente que uma grande cota, parte do sucesso deste acordo terapêutico depende do doente, mas a comunidade médica também está sensibilizada para esta necessidade de um maior diálogo. Eu penso que todos temos consciência que não. De facto, em relação às doenças crónicas, mesmo colegas de outras especialidades, como digo, isto é um problema que internacionalmente é reconhecido e é recorrente à adesão à terapêutica das doenças crónicas, particularmente em relação à asma, há um problema da não adesão que tem a ver, por exemplo, com o facto desta persistência... Muitas vezes os doentes têm queixas que são intermitentes, não estão sempre com queixas e, portanto, isso desmotiva um pouco a terapêutica, apesar de, de qualquer altura, podem sempre ter uma doença grave, por um lado. E depois, por um lado, há aqui também um bloqueio, que é a terapêutica destas doenças não é tomar um comprimido, passa muitas vezes por técnicas inalatórias e a execução destas técnicas inalatórias pode, de facto, impedir o correto controle dessas doenças e é preciso saber manipular esses dispositivos e saber ensiná-los ao doente... Há, portanto, também fazer um caminho ainda nessa área. Mas estamos melhor. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença na edição da manhã, foi um gosto recebê-la aqui. Vamos continuar a falar.